Música Isso sobre pós-colhetas e saímos a nessa desafio de levaria ao Ministério da Agricultura no contexto do ensame e a conservação, um tratamento específico a produtos agrícolas. Há noem e o resto do jornal, no contexto particularmente por fós, se a gente tem problema de pós-colhetas, se atingiu 35%, no entanto, a grão cernei setou 21%. No livro de produtos agrícolas, isso será o que é estudado, a tarjeta, o ensame e a conservação, no preservar o dia, a produtos agrícolas cernei, a musiquedas, a produção, a nível com o consumo. Música 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 Música